Então a gente jogou com o Menelau da última vez, e agora será com o lado troiano da parada, com o grande Enéas. Enéas, poderoso guerreiro Enéas, é filho da deusa do amor, Afrodite. Já sabemos qual que a gente vai seguir, né? Primo de Príamo e perde apenas para Heitor em termos de aptidão militar entre os aliados de Troia. Ah, essa é a facção do Cervo, que tava me incomodando pra caramba na campanha do Menelau. Então a situação dele é normal, os vestidos a gente vê depois. Vamos colocar aqui, difícil. Facções inimigas pagam menos pela manutenção do exército e recrutamento de unidades, além de vários bônus adicionais. Ai, que mano... Que negócio que me dá, velho. As forças inimigas são mais inteligentes, mais resistentes e com maior moral. Boas táticas são essenciais. Tá, agora deixa eu botar a cara pro outro lado pra vocês lerem comigo aí, né? Facção. Algura os divinos. Gaste recursos em um sacrifício para receber missões dos deuses. Conclua as missões para obter mais graça divina. Vozes estiguianas. Você consegue conversar com heróis mortos, obtendo acesso à sua sabedoria para ganhar uma variedade de efeitos. Ao fazê-lo, você receberá sua satisfação e graça divina. Você também poderá conversar com os heróis que vierem a morrer na guerra. Talvez você acabe encontrando o local de descanso final de um herói antigo ao expodir suas terras, o que possibilitará a conversa com ele. Exércitos. O Hall de Enéas é focado em infantaria com grande variedade de unidades leves, decentes e baratas, que podem ser usadas em ataques de enxurradas humanas antes que a infantaria pesada se envolva na batalha. Tá, a gente vai ter o escaram-moçador arqueiro. A gente não tem o defensor. Temos os outros. Ok. A gente vai começar... Ah, não. Esqueci as unidades únicas. Assaltantes da Ardânios. Ralé da Ardânia, que eu acho que seria tipo uma milícia. Mas parece muito boa, velho. Espadachins estemidos. Defensores da Ardânios. Turba da Ardânia. Ah, não tô vendo nenhuma aqui. Imune a flanqueamento. Preocupante. Tá, enfim. Herói. O poderoso guerreiro Enéas era filho da deusa do amor a Afrodite, primo de Príamo e tido como o cito-goiano mais habilidoso em combate, à exceção do próprio Heitor. De acordo com Aile e Lída, quando Enéas estava à beira da morte certa, os próprios deuses intercediam para poupar sua vida. Como senhor da fértil e próspera da Ardânia, ele lutava com honra e dignidade, comandando as vastas legiões de alistados à sua disposição para sobrepujar seus inimigos em batalha. Há quem diga que os deuses do Olimpo tinham um destino maior em mente para o governante da Ardânia, quando o agraciaram na Eneida, Virgílio afirma que o rei e seus homens fugiram para o oeste depois da Guerra de Troia, estabelecendo-se na Itália e tornando-se os progenitores do povo de Roma. Acredita-se que o próprio Enéas é um ancestral de Rômulo e Remo, os lendários fundadores de Roma. Caralho! O cara é brabo, velho. O cara é brabo. Filho de Afrodite e Anquizes. Graças de Afrodite, mais um por turno. Menos 10% de custo de manutenção de fatarias leves. Ok. Isso pode me ajudar um pouco na hora de brigar com as capazes da máquina. Então, bora lá, Enéas 56, 56. E aí, vamos lá. Ele está levando a minha esposa! Você está com a segurança de Troy. Troy é minha casa agora. Você tem o meu conselho, irmão. Ela será voltada a você. Irmão, eu posso lutar! Vá, procura o apoio. Há muitas lutas em frente. O Paris na Kecina é uma bundão. Ele luta mó bem. Essa parte é nova, hein. Paris atingiu em amor, mas ele tem incitado a guerra. Se as ruas de Ilios vão endurecer, só os deuses podem ver. Seus irmãos em Troia. O Paris de Troy deve pagar! Oh, grande-feio Aeneas. Seu cousin Hector é o seu filho do reino de Pryan e o seu maior warrior. Ele está bem consciente do perigo que vem do oeste. Brasileiro, sua passão louca nos derrubou. Não tem medo, irmão. Não tem medo, irmãos. Eu estou com você. Quem é que eu sou? O Arno Schwarzenegger? Não tem medo, irmãos. Eu estou com você. Eu sou Conan the Barbarian. Eu estou com a guerra com o reino de Pryan. Olhe para o banco norte do Hellespont. Os chersoneses hostiles procuram controle deste península estratégico. Diante das espringas sagradas de Scamandros, seu cousin Hector regula bem-vindo no nome do reino de Pryan. Seu irmão Paris regula de uma cidade bem-vindo no Aegean. Nas islas ocorrentes, outro de Tróis, Deus abriu a Tróilos. Contexta a costa de incursos hostiles para ajudar a todos os seafares. Segure suas casas. Então, ajudem seus cousins contra o vencedor de Achean. Beleza, meu. Mas que a gente já leu. Deote inimigo e derrotar um exército da facção dos Apaezos. Que é esse cara que tá do meu lado aqui. Então, só um negócio que eu queria falar aqui antes da gente começar a campanha, né? Pra falar. Na campanha do Medenal, vocês viram que quando eu fiz o cerco em Troia, tinha nove pessoas na cidade de Troia. Só que quando eu fiz o cerco em Troia, o Heitor já tinha confederado Troia inteira. Então, quando ele confederou Troia, eu sinto que ele tirou o marco aqui da guarnição. Porque tem um marco aqui da guarnição pra eles aqui. Vocês podem ver aqui que a guarnição tá em 20. Eu testei mais tarde essa campanha aqui, só pra ver se realmente eu tava com problema. E eu cheguei perto aqui com esse cara aqui. Eu vou andar agora, porque eu vou ter que mexer pra atacar o cara ali. Mas... Chegando aqui perto, tem um exército de 20 unidades também, que vocês viram aí na cutscene inicial. E essas 20 unidades, tanto do exército quanto da guarnição, são todas elites exclusivas de Troia. Então o cerco seria muito mais impossível de ser feito. O que eu acho que tá acontecendo? Sempre que o Pares ou o Heitor confedera essa facção de Troia, que é a facção Troia mesmo, eles tão demolindo essa parada, tirando a guarnição como ela deveria tá. Eu já mandei pra empresa, não sei se eles vão arrumar cedo, se eles vão se importar com o que eu falei, mas enfim. O problema aparentemente é esse. Agora o que eles vão fazer com essa ideia é com eles. Bom, vamo lá. Por estar jogando no difícil, a gente tem, obviamente, penalidade de nível de dificuldade, que é Chatonildo. Acho que aqui não vai dar pra ver os outros tipos de perda de negócio, mas enfim. Decretos eu já vou pegar o negócio que me dá... ouro por turno? Não, ouro por turno é meio bosta no começo. Eu sou fã de madeira por turno. Não tem coisa pra construir. Eu não tenho nada que me dê alimento no momento, essa cidade aqui em cima me dá alimento. Bom, começou atacando esse cara aqui. Dá pra resolver, mas a gente vai lá chutar ele. Ehhh... Eu tenho um boceco... Fica aqui, Enias... É Enias aí, não é Enéas. Combatentes litorâneos, vocês tem moral ruim. Bom, fica aqui você que é minha linha de frente... Vamos ver se já tomou o suficiente pra jogar no difícil esse jogo. Eu duvido muito, mas eu não sou bom em nenhum jogo em eletrônico. Nós estamos aí. A galera gosta de ver eu sofrer, então a gente vai no edifício. Vamos dar uma olhadinha nas unidades aqui enquanto os caras vão pensar se vão aproximar da gente ou não. Aqui está o Enéas, Monochifre. Vocês veem que o senhor vai com o personagem chifrudo, né? Os nossos escaramossadores aqui. Eu gostei do topete do cara do Avatar lá, velho. Eu não sei o nome desse topete. Mandaram o topete do cara do Avatar, velho. Vamos ver se vocês estão esperando eu ir aí. O que eu achei estranho é que tem Infanteria Média sem camisa. Nessa época, Infanteria Média é só você ter uma camisa, mano. Tipo, essa aqui é média. Tem cara sem camisa e cara com camisa. 20 de armadura média. 20 de armadura média. Essa aqui também é média. 45 de armadura. Mas sem camisa. Mal calor, né, velho? Pra que usar camisa? Se for brava, não vai pesquisar à toa. Eu falo mesmo, né? Ainda bem que eu não sou, então. Aí eu deixo pro meu Hardcore Player João aí. Gameplays, né, velho? Procura! 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 O cara que joga no lendário 100 mods aí, mano. Aí é com você, velho. 108 cerco. Swords! Eneas! Bom, o Eneas é dito que ele é um grande combatente, hein. Quero ver esse grande combatente em ação. Quando a gente começar a chegar no alcance ali, eu acelero o passo. É, a milícia não é nem um escudo, é tipo um broquelzinho só. Escudo muito pequeno. Acelera que ele seria desorganizado. Não atirem em mim, não atirem em mim, por favor. Eu sou lindo. Vai lá, Eneas. Se você é brabo, você já vai precisando do cara ali, velho. Esta vai ser a minha maior, vigarice. Castor, fique aí para bater em você. Mais velocidade para a minha galera, vamos lá. Leroy... Leroy... Jackass! Você é a minha fantana mais rápida, eu acho, né. Não, você é mais rápida. Pega aqueles caras ali. Leroy... 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 Aqui os caras estão flanqueados com lança. Questão de tempo até correr. Leroy... 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 Llegado... Vou me lançar aqui. Lera Wy... Lera... Leroy... Levi... Lera... 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 ulentas... Cláudia! Muito bom! Põe aqui agora! Spires! Cláudia! Sabe o língua de espadachim, né? Não é que eles tem uma das pontas claves, acho também. Quase certo! Pode ir atrás com esse cara ali! Não vai atrás não, gente. Deixa eu pegar eles com as lanças aí. E ele está voando! Muito bem! E aí, Inês! Como é que estamos aí? O cara correu! Muita eles! A sua mãe? Acontece! O reino roube seu! Hades tem reclamado o herói inimigo. Trinta e sete, trinta e sete... A única fatoria que eu tenho aqui que é mais rápida é os machadeiros mesmo. O que é bizarro é o machado ser o mais rápido. Mas enfim, né? Saudades da minha mirícia que era uma cavalaria leve. Vamos dar, gente. Precisa de mais gente acertando lanças aí. Spires! Chega mais perto um pouquinho. Uma das suas unidades não tem mais amunição. Então é isso. Quanto você tem aqui? Um? Já era. O escudo do Dardanian é bem bonito, hein? E aí, cadê? Recebê-los, derramar sangue... As opções é igual a do de Esparta, é normal. Vamos pegar a posição. Minha worth é prova. Muito bom. Você tem as duas unidades. Dá pra matar todo mundo. Aeneas do Dardanian. Se eu colonizar aqui... Vai ser meio difícil que eu vou perder povoada, né? Não sei se nesse jogo também está gastando só recurso ou está gastando exército também. Acho que gasta exército. Ahn... Grito de alerta, defesa de flancos. Hummm... É interessante isso aqui, hein? Vou pegar isso aqui. Como os deuses vão. Será que está gastando... Bom... Ele está sem exército, por enquanto. Sonho de Aphrodite. Faça eles pagar. Ahn... Por enquanto eu não vou pegar isso aí não, então. Em Troia, defesa. Vamos para a glória. O que eu posso pegar é... Ralé da Ardânia. Vocês tem 48 de velocidade. Bônus contra... Calma aí velho. Cliquei aqui. Bônus contra unidades grandes. Ahn... Seria interessante. Mas também seria interessante ter mais de vocês. Caramba dos jogadores. Para flanquear. A galera aqui do machado, ela é rápida também. Só que tem a defesa ruim. E a sua moral é excelente. E pô, o machado custa 100. Essa aqui custa 50 velho. Tem mais vida, mais unidade. Perfeito essa unidade aqui velho. Para perseguição. Bom, aqui vamos colocar um negócio para ganhar... Guarnição, que eu acho que eu vou ter rebelião rapidinho. Fica até de boa por enquanto. Não faz esse negócio aqui para pegar pedra mesmo. E o recrutamento dele só começa a level 3 velho. Estranho. Muito estranho. Enfim, né? Enfim, né? Bom, let's diplomacia aqui. Ahn... Troia pobre. A gente tem acordo com um monte de gente de Troia aqui, então eu não vou precisar me preocupar tanto com fazer acordo de não agressão. Tá de boa. Eu vou fazer meu trabalho. Só o Ulisses tem aqueles malucos de lança que atacam a distância? Hum... Caramussadores? Não velho. Tipo, esse aqui também tem. Não sei se é isso que você tá falando. Tá curtindo esse Total Wars velho? Tô mano. Só porque ele não é 100% histórico. Tá de crédito já coloquei, né? Aí tem aqui os... Vontade Divina, é importante. Afrodite. Gastaria 20 de ouro que é o que eu tenho. Aumentaria o crescimento da facção. É, por enquanto eu não tô precisando disso, então eu não vou gastar. Alguros Divinos. A gente pode ler os pressagens daqui a 4 turnos. Pra ganhar algum bônus aí. E as vozes... Vai escolher algum bônus aqui, mas perde graça com os deuses. Mais 400 de alimento. Interessante. Aumentar o alcance de alimento. Mais 10% de alimento por turno. Enéas é um operador de milagres, um estudioso talentoso e encontrou uma maneira de aprender com aqueles que atravessaram o rio Stiggy. Enquanto alguns consideram falar com os mortos um insulto aos deuses, os benefícios obtidos com esse conhecimento proibido são inegáveis. Hum... Pô, vou pegar esse aqui de alimento, velho. Pera, homens e deuses? Não, é só a satisfação que perde, né? Dois turnos. É, eu quero ganhar esse alimento bônus aí, velho. Enéia sai de seus aposentos para encarar a congregação. O rei Dardana, os pais de todos os troianos, falou comigo direto do reino de Hades. A sabedoria dele guiará as mãos dos nossos marinheiros e fazendeiros. Beleza. Ninguém na minha mão não vai reclamar. Não, era tipo os lanceiros com escudo e tudo, só um com quatro de munição. Hum... Se for especial dele, fala na hora que você escolher a campanha dele, João. As unidades que tem o fundo laranja são únicas daquela facção ali. Chegou um exército de doze, ou de cinco. É, vai ser treze contra doze. Não sei se dá não, hein? Dado as trapaças envolvidas, vamos ver. Tempo seco, beleza. Minha linha de frente maravilhosa fica aqui. A galera de clava fica aqui. Espadachins. Vocês aí que são os mais rapidinho. Informação bem espalhada vocês tem, hein? Machado fica aqui também. Enes aqui no meio da galera. Você tem um monte de arremesso de lança, duas estilings. . . . . . Eu não vou deixar a minha vida! Um bom ordem! Melanes! 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 Se eu tivesse perdoado, eu ia ser mais gado ainda, velho. Quantos espartanos morreram por causa da traição dela? Seria inaceitável. Tô ficando nessas unidades novas aí. Mas os cheirinhos dos caras se mataram, é que foda-se. Não entendi também não. Eu vou ficar aí tomando lança nas costas quando a gente briga. Vem pra cá, vocês são mais rápidos. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá ajudar o Enes. Pode tirar alguém, ele pode ajudar o Enes também. Pega os azagareiros ali. Vem pra cá. Tem um cara ali mesmo, preso com o General, não tem o que fazer Assim foi eu Deixa só a galera de lança atirar neles e ir pra cá Se vocês pararem a gente precisa flanquear, senão fica meio difícil Atire nesse cara aqui Valeu, falou Não se meta nessa briga aí Vai lá tirar umas lanças naquele cara ali, não precisa estar brigando no melee também Tô tomando um pau no duelo aqui É foda ganhar esses duelos com dificuldade alta Eu não consigo ver como Qualquer zerruela vai bater no seu general Entendido O que dava uma briga justa agora talvez não dê nem graça Não foi suficiente pra matar eles Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vai ter que ser justa a galera de projéticos que tá aí Vem pra cá Sai daí, deixa o nosso caramuço de novo Sai daí também Ih, já correram Ok Segura esse cara aqui pra mim Não sei se vocês podem seguir essa galera ali que vocês já detalharam Vocês podem se seguir esse galera aqui vocês já desistiram Como é queLETAMEM TAMOS AQUELOC Olha essas jovens ali desprotegidos Muito bom vocês aqui Atirando aquela galera lá do outro lado Se você não perdeu o outro lado Só estou vendo os voos de vida cheia Correram Vão tomar uma atua naquele general ali, ó Essa galera tá tudo com caveira já, não precisa seguir não, velho Essa daqui, para essa caveira agora Só os dois generais restantes agora Vamos matar eles? Não, fácil ideia Ele deve correr com o tanto de flunqueamento que ele vai tomar Ele segue a luz, a gente derrubar Dando perfurante deve dar uma amolecida nele Corre outro general ali, só falta eles Tomou várias mãos nas costas Acabou Você é louco? A vitória é muito perto para o gosto Estou de Aquiles e o Heitor gosta de mim É porque ele te admira Por isso é um broche no início do jogo Mas depois que ele ganha aquela emboscada dos Skates ele é um deus Pois é, as mecanismos são bem legais Rapaz que demora para tirar a vida Até que foi menos pior do que eu estava imaginando que seria essa batalha Mas só porque ele suicidou os caras de Shilling dele no começo Não precisa perseguir o que é a cidade O brabo Agora tem alimento Ousado Poucos minutos após a elaboração de um plano Essa pessoa se joga no olho do furacão sem temer pela própria vida Conquistou vitórias em batalhas sem reforços Pô, foi duas batalhas Tira esse negócio daqui Arisbi Pô, o cara pegou a minha ruína Passou nem o turno Passou nem o turno direito o cara está pegando a minha ruína Combatei os de machado Combatei os de machado Essa aqui é mais tente, mas tem menos ataque Eu gostei bastante dessa galera aqui porque eles são muito baratos Mas essa turba da Ardânia também é muito boa Aparentemente Pega duas turbas da Ardânia 15 de armadura só Pô, esse cara não tem escudo Ele tem 15 de armadura Esse aqui tem escudo, 15 de armadura Ok Esse cara não tem escudo Tem 26 de defesa corpo a corpo Esse cara não tem escudo Esse cara tem, tem 24 Ok A lógica é confusa Hummm É, eu vou precisar de uma guarnição aqui Provavelmente O cuarenta O cuarenta O cuarenta O cuarenta O cuarenta Saudades dos meus quarenta e sete exércitos Construiu a qualquer estrutura Ah, isso aí tá em andamento Melhorar o povoado, manter uma província Adoraria manter uma província, velho Mas o cara aqui Me ferrou Ô cidadão É a Arisbe que eu quero? Nem sei o nome da cidade É a Arisbe, né? Me dá essa por aí, cara O cara nunca vai querer dar, velho Nunca Esse aqui é ouro O ouro eu tenho muito pouco também O ouro e bronze Nunca que vai chegar em Zero com o que eu tenho É Nem abalou Vamos ver Acho que vou declarar ganha desses malucos aqui, velho Eu tenho algum pacto com eles? Mas pior que eu tenho, velho Por que eu tenho pacto com essa desgraçada? Fica pegando esses deles Pega mais um desse Qual que é a minha infantilha que tem mais armadura? Nenhuma Pega mais dois caramuzadores Aqui a gente vai fazer um negócio pra dar alimento Se der certo Se der certo, eu quero pegar o Zadpria pro primeiro Não dá Tem um rio mágico na frente Felizmente Nem preciso lutar Achei que ia ter que fazer Um arite Mas nem foi necessário Deixe esse lugar nosso Demolidor É preciso ter braços e ombros fortes Além de não ter medo de espaços confinados, é claro Ah, e nervos de aço Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco Menos um tempo que inimigo resistia a cerco Mas 15% de moral para todas as unidades Só pra não tapar esses eventos aqui Vou deixar minha câmera mais aqui embaixo É bom, não tem problema tapar esses eventos aqui do lado Eu gosto que não tape aqui Audaz O coração orgulhoso não sente pavor Nem recorre a fuga Conquistou vitórias em diversas batalhas ofensivas Arco de pândaro O abelicíssimo arqueiro pândaro Ostenta um arco talhado Do chifre de uma cabra gigante Atado com fios de ouro Aumentou o dono de projetos pro exército E reduz o custo de recrutamento Perfeito Essa galera aqui Faz um estrago já Aumentar a munição dos meus projetos Seria bom Aumentar a investida das unidades Também é interessante Só que Como é um exército focado em infantaria leve Eu sinto que seria melhor a gente ter O bague da munição mesmo O que é que dá pra pegar a cereza? Grande templo de Afrodite Escolhidos de Enéas Toda uma religião Opa, e você tem unidade nos templos? Dar danos jurados de elite Bom saber que é em todos os templos Tira esse aqui por enquanto Pega um desse aqui E... Coloca o de projetos mesmo Melhora de alimento aqui Perder o negócio de alimento vai ser mais crítico pra mim Seria que ele vai fazer a alimento muito rápido com... O cara é aliado de Troia né velho É foda mano Aeneas de Rondania Você já tem 3 cidades de 4 em uma província, a máquina tinha que ser mais complacente e falar Beleza, eu te dou, tá ligado? No mínimo, né? Vamos lá! Chuva? Não, seco! Vou vocês aqui, minha linha de frente, sempre. A única unidade que eu tenho aqui é levemente resistente Machadeiros, fica aqui. Vocês, pode ficar 2 aqui Não errei porque eu estou colocando todo mundo muito apertado aqui Eu não meio, foi mais sentido Eu não meio, foi mais sentido Aqui acho que eu tenho que separar vocês também Pra flanquear decentemente eles Aeneas! Aeneas! Por que você é tão lento Aeneas? A galera tá com 36 ali, velho, você tá tão atrás, hein? A cidade aqui tá bom se organizar Tá, vai começar a se movimentar, corre lá Tá, vai começar a se movimentar, corre lá Coletar você A gente vai sair Depois, Whoa! Começa a gente Achei! Isso é bom A gente vai sair Ela vai sair A gente vai sair A gente vai sair A gente vai sair Compreendê-se Pegu a gente Compreendê-se A gente vai sair Vem para cá, vem aqui... Vocês estão perdendo o coração! Vamos flanquear aqui... Vocês pegam essa galera aqui... As nossas jovens já deram 10 na pássaro correndo... Porque ainda não estamos duelando Ineas, posso saber? Cheguei para cá... Para perseguir esse exército é um monstro mesmo... Sem sombra de dúvidas... Para não perseguir... É Ineas... Tirando as colas desses caras aqui... Pega esse cara aqui... Pode tirar aquela galera ali que acho que eles voltam ainda... Correu... Tirando aquela galera de estilo envoltou ali... Acho que correu todo mundo... É Ineas... Esse duelo foi difícil mas não foi tanto igual o outro... É... Toma um pezão na cara... A Ineas comemorando a vitória... Brabíssimo! Com sucesso... Progresso! Se bem que eu tenho que ganhar com mais alguém... Não né... Tem essa galera aqui também... Eles tem a cidade que tem ouro aqui... O ouro no começo da campanha... É... Uma dádiva dos ninjas... Campeões de machado... Quer dizer... Combatente de machado... Moral ruim... O que é esse atributo aqui? Descartável... Ah... Interessante... Os caras de machado aqui não tem isso... Não... Pega mais um desse aqui por enquanto... Se bem que mais um projétil... Acho que seria ideal... Mas acho que esse daqui é full projétil... Aumentar... Dando perfurante... Ou reduzir o tempo de recarga... Pega esse aqui... Assim a gente resiste mais aos projétil... E dá... Dando mais frequente... Dá pra melhorar o porto... Com essa madeira que eu tô aí... Mas... O próximo todo... Eu consigo colocar uma guarnição... Se eu não gastar madeira... Liberar aqui os guerreiros vitoranos de clava... Eu acho que eu já tenho eles... Não tenho não... Só tinha pra recrutar... Não tenho não... Só tinha pra recrutar... Divisão... Alimento por turno... Aumentaria um pouquinho também... Mas não que eu esteja precisando tanto... O filho de Aphrodite... E... Depois eu consegui um templo... Afrodite... Em algum momento aí... Que eu não sei ainda... Vamos atrás daquele ouro ali agora... Adoro ouro... Conhecendo a minha sorte... Não me surpreenderia... Se Troia declara essa guerra... Beleza... Eu vou fazer minha... Entendeu? Não temos nenhuma missão épica pra fazer... Como é que tá presente esse militar aí? Dez... É... Tem bastante gente... Fundador de dinastias... Set camp aqui... Aqui é madeira né... Ahn... Faz isso aqui pra pegar madeira... Nossa influência deve aumentar aí... Com o passar do tempo... Aqui tá foda... Vamos fazer a construção de influência... Bom... Se eu fizer um negócio de satisfação... Melhor tempo eu vou ficar... Mais um apenas né... Então como por exemplo... Por enquanto tá de boa... E ainda por cada... Quando passar a estabilidade... Vai ficar mais de boa ainda... Eu vou melhorar... Acho que o porto mesmo... Como os deuses vão... As facsão chatonida aqui... Realmente me atrapalhou... Os caras pegaram não só uma província minha... Mas a capital deles... Rouba outra província minha... Se tem algum aliado... Algum amiguinho... Qual que é a sua história aí... Meu consagrado... Só pacto de inagressão né... Eu vou fazer minha responsabilidade... A vitória espera... A vitória espera... A vitória espera... A vitória espera... Acabe... Será ótimo... Tempo seco... Ahn... Essa aqui já tem um... Uma proteçãozinha... Melhor... Atacado aqui mesmo... E aí Andrew... Boa noite... E lá pra frente eu espalho as unidades... Tá... A propaganda do Ne weet... Tá aqui poh... A propaganda dele aqui ó... Vote em mim... Ou todos esses Troianos vão atrás de você? Os caras brotam com 3 malucos e a guarnição, eu ai para os caras e a guarnição volta cheia. Espera, mas eles atacaram no turno deles enquanto você fazia cerco? Não teria como ela voltar cheia nesse caso, só se for bug. Se você estiver cercando a cidade, eles atacaram no turno deles, é bug. Não tem que baixar o Troianos, é preguiça. O importante é você ter pegado, você pegou ele? Não, tudo certo, você pode baixar a qualquer momento da sua vida agora. A chuva e lança ai, malandro. Eu sairia daí se fosse vocês. Você tem um inimigo, olha lá. A flecha está caindo e já tem outra vindo mesmo. Massacre! Todos estão prontos e prontos! Eeeeeeeeeeeeeee... Posso ajudar? Posso ajudar? Posso ajudar? Vou fazer minha formação aqui, maluco. É uma pena que vocês sejam essa barricada aqui que vai atrapalhar mais vocês do que eu, velho. Acho que eles não conhecem aqueles inglês, é verdade. Talvez seja aqui que eles originam a história. Das pessoas que nem eram ingleses. Que adianta vocês fazer essa paliçada, velho? Pra se proteger. Genial, hein? Vai pegar eles. Vai pegar eles... Ok. Agora eles abriam um caminho aqui, ó. Vamos pegar ali. Eu adoro a música desse jogo, é uma moralzinha mesmo, eu adoro a música desse jogo. Se tem uma coisa que me empolga jogando o jogo de guerra, é a música. Puta que barulho. Em Apolo's Light. Em Apolo's Light. Ninguém liga para vocês aí do outro lado, ninguém vai aí. Opa, 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 opa. Saiu daí e apanhou. Acho que a bota é um munição dos caras aqui. Talvez eu tenha ousado um pouquinho. Vai, Néas, leve a glória de nosso povo para todos. Deus vai conosco! Em boa ordem. Advanta! Em volta! Veros guerreiros! Vou pegar este ouro, porque eu adoro o ouro. Advanta! Estranho em volta! Clube! Reboca! Estranho! Estranho em volta! Em sua comandante! Estranho em volta! Correu aqui. Em sua comandante! Abra! Abra! Esses guerreiros estão perdendo o coração. Seus guerreiros foram derrotados. Só também dá tempo de você dar a volta aqui. Essa é ação bem rápida. Esses guerreiros estão derrotados. Tem um projeto deles ali que pode acabar me incomodando de veras. Aqui é o que você estiver. Aqui dá para botar um para correr. Muito legal. Vem para cá vocês. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Achei que a gente vai passar ali na frente. Muitas vezes. Sim, é sexta. Finalmente. Não é que tem mulher alguma coisa. Toda a dia é segunda-feira. Vem para cá. Vem para cá. Não tem medo. Esses caras ainda estão querendo lutar. Vamos tanquear ali. Opa, que galerinha difícil de cair velho Não pode tirar lança, não precisa sair não, tira lança neles aí Só que eu tiro lança mesmo, isso E esses padachinhos deuses que não correm de forma alguma ali velho Pode sair daí, já perseguiu todo mundo A gente ainda não desistiu, por isso estou indo atrás Estou tomando project aqui, não sei se eu chego lá a tempo O que está acontecendo, tudo bem aí? A árvore segurou vocês? Não, tem um druida a favor deles Vou vir para cá você, franquia aqueles caras ali Aqui atrás, finalmente começou a correr ali, falta ele que está abrindo com 3 Meu perseguidor ali não alcançou ainda adianta de morrer por usar as flechas E aí, matou o cara aí velho? Aparentemente sim Não, não tem um druida a favor deles Não tem um druida a favor deles Não tem um druida a favor deles Aqui no outro Aleman Acredita de errônia Correu ali, pegou os cara component Exato Harden, matem os pocos! Traga eles! Hono e voce! Aeneas! Nós vamos derrubar a luz! Arrubar! Por favor perdeu! Pode sair daí vocês, já perseguiram muitos Eita galera inquebrava da preula Vamos ver os bônus aqui igual no Warhammer Alguém vai ter que alcançar os arquivos lá Dessa vez a gente tá no difícil Se não chega o final da campanha é só chorar Mas o Zang só joga no fácil, não tem desafio Não tem desafio Zang Encontre eles! Traz o Zang! Para a vitória! Traz para a guerra! Vem Lovando! Vem Lovando! Vem Lovando! Vem Lovando! Vem Lovando! Só o general dele vacilão que tá ali ainda pagando de bom Muito bom, todo mundo correu Tá maluco, bicho Se você tem munição, atire no general inimigo Tudo isso porque eu adoro o ouro Logo menos terá mods Eles chegarão, os mods são inevitáveis Só tem o cara, não, 53? 53 da onde? Acho que tá contando aqueles caras que não correram ali ainda Tá, todo mundo agora Derrubando aquele rapaz ali Espero que não tenha perdido essa vantaria aqui Porque eu nem sei aonde recrutar mais desses Fala no personagem do Warhammer aí, Felipe Doar de mais um Espadachins leves parece escolhidos São escovidos Pegue eles! Vamos pegar o ponto de vitória do Sotara aí. Você tá maluco velho. Gringor. O que ele fala? Acho que é. Uma coisa assim.